Tem criança que tá morrendo na minha represa ali, ó. Rapaz, é suja aqui da represa. Rapaz, mas faz um recado na minha represa. Escapola o cão, deixa o campo solto. Ó, olha aí. Gente incrível. Olha o barulho. Olha o barulho de criança. O cachorro vai espantar eles. Merda da negra. A negra espantou as crianças. Olha lá, olha lá, olha lá eles. Olha lá, olha lá. Lá atrás da bananeira, pelado. Cheio de criança pelada, tomando banho. Rapaz, menina de 12 anos. Menina de 12 anos, rapaz de... 10 anos. Eu nunca sou coitada. Eu não me represa por lá. Mas não vou não, não vou não. É da rua. É da cidade. Eles vêm num... No parque, eles descem aqui, ó. Eles descem o morro. Eles descem o morro. E vêm tomar banho. Não vou lá não. Olha lá a cabeça do... Olha lá a cabeça do... Olha lá a cabeça do mexendo, senhor. Deixa eu contar... Gente vacão. Vem a gente vacão lá. Olha lá. Gente vacão tem a cabeça do mexendo. Rapaz! Menina já tem até cabelo num bredeco aí. Tomando banho. Olha os cachorros. Olha lá. Eu quero latir. Para de merda. Correram. 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 Meu Deus do céu. Que barbaridade. Essas crianças não podem ir aqui não, rapaz. Não podem ir aqui não, rapaz. Não podem ir aqui não. Tomar banho aqui não. Não pelado não. É perigoso, né? É perigoso, né? Perigoso, né? Fazer criancinha. Olha. Olha. Saiu correndo pelado. Eu vou filmar. Eu dei um pão para o final pelado. Olha eles. Vou parar por aqui mesmo. Olha. Olha. ó. Meu Deus do céu. Que coisa muito. Vou te ligar.